Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity, a Eternum do Bradesco. Depois das nossas publicações aqui no nosso blog, altarrendablog.com.br, no nosso canal do YouTube Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Instagram Alta Renda Cartões, no nosso TikTok Alta Renda Cartões, começou a chegar então os cartões nas casas dos nossos inscritos e membros do canal. Como que chega esse cartão novo a Eterno com a nova pontuação do Bradesco? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, nós publicamos aí nas nossas redes sociais todas, TikTok, blog, Instagram, nosso canal do YouTube 1 e 2, né? E aí começou agora a chegar o cartão na casa dos clientes, dos membros. Pois é, engraçado que antigamente o cliente Prime e Top Tier recebiam aquele envelope enorme, grande, preto, igual ao do América Express, né? Do The Platinum Car. E agora eles começaram a emitir numa caixinha bem mais próxima do que é um cartão Eterno, né? Então só para que você veja, esta é a caixinha que os membros estão recebendo junto ao cartão Eterno. E vamos ver o que está escrito junto a este kit de boas-vindas ao Visa Infinity Eterno, o novo cartão Eterno para o Prime, né? Veja aí, o Shane mandou para nós essa mensagem, então vamos a ela então. A Eterno. Aí ele vem nessa caixinha que vocês estão vendo aí, escrito A Eterno. Bem-vindo a uma nova experiência, né? E dentro esse slogan aí, Bradesco, A Eterno, o nome do escrito, no caso o Shane, o Visa Infinity e o contactless, e o símbolo A Eterno no meio, e esse símbolo da madeira, né, que eles representam aqui. Aí outro membro mandou para mim também, o nosso amigo Ítalo, membro do canal Black Card Luxo. Olha, gente, até agora no canal, depois da nossa primeira publicação, nós somos o primeiro canal na rede social aí a divulgar que o Bradesco estaria liberando o A Eterno. Inclusive foi pelo Marcelo Shane, o primeiro membro inscrito praticamente no Brasil, a conseguir o primeiro A Eterno nessa nova versão que nós publicamos, né? E o Ítalo conseguiu, o Thiago conseguiu, o Shane, o Rodrigo, o Carlos, o Matheus, né? Todos foram atrás e conseguiram. Foram mais de 25 membros até agora no Black Card Luxo que conseguiram este cartão entre membros Black Card Luxo e membros do canal, né? E por sinal, realmente um cartão muito bonito, e eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber quanto que pesa esse cartão. No final do vídeo eu vou fazer um ranking de todos os pesos dos cartões para vocês verem se o A Eterno bate em peso, né? Mas só para que você tenha noção, esse cartão está pesando, neste momento, 18 gramas, tá? O membro Ítalo, ele pesou para a gente esse cartão e ele está pesando 18 gramas, tá? Dá uma olhadinha para vocês verem aí. 18 gramas é o peso do A Eterno que o Ítalo pesou para a gente aí, tá? Leandro, e como que eu faço para ter esse cartão? Bom, só para você ter ideia, se você não pegou ainda desde o início, como que faz? Eu vou explicar para vocês. Esse cartão do Bradesco, o A Eterno, ele só era para clientes Prime, Top Tier, com mais de 1 milhão de investimentos e clientes que tinham mais de 4 milhões do Private, né? O Bradesco mudou isso daí a partir do momento que nós publicamos, exatamente na data da primeira publicação que nós fizemos, que é essa daqui. Nessa data, nós publicamos, então, a primeira postagem referente ao Visa Infint e A Eterno, e fizemos um vídeo também explicando para vocês. E o Bradesco, então, abriu mão do Prime Top Tier e liberou para todos os clientes do Prime, a partir do limite disponível junto ao cartão Visa Infinity, né? Então, vamos começar desde o início. Para ser cliente Prime, qual que é a renda mínima? 15 mil reais. Para ter o Visa Infint, basta ser cliente Prime e ter o limite aí de 14 mil mínimo disponível. Ou seja, quem tem 15 mil de renda, praticamente tem um cartão Visa Infint puro do Bradesco Prime. Mas para ter o Visa Infint, a A Eterno, você precisa de um limite pré-estabelecido de 100 mil reais. Ou seja, se você é cliente Prime, cliente vinculado, que está sempre usando a conta, tem movimentação, tem um cartão Visa Infint, tem um limite de 100 mil no cartão, você já pode ter o Visa A Eterno. Basta o seu gerente fazer o upgrade para você na transformação para o metal. O limite é o mesmo que você já tem. Ou seja, se você tem um Visa Infint com 100 mil reais, basta ela transformar para você no Visa A Eterno, que também terá 100 mil reais. Lembrando, o limite mínimo para o Visa Infint A Eterno é 100 mil reais. E o limite máximo de 100 milhões de reais. 999 mil, 999,99, 100 milhões de reais. Então o mínimo é 100 mil e o máximo é 100 milhões. Então esse cartão veio com uma nova versão, ele veio com 4 pontos a cada 1 dólar gasto. A mesma versão do Private, ou seja, clientes do Private pontuam a 4 pontos por dólar gasto e clientes Prime, a cada 1 dólar gasto, 4 pontos também para a versão metal do A Eterno. Agora um alerta para vocês. A anuidade desse cartão é 1.680. 1.680 e não tem isenção por gastos nem por investimentos. Ou seja, se você adquirir este cartão, você terá que pagar 1.680 nesta anuidade deste cartão. Lembrando que você pode ter aí 7 cartões adicionais, inteiramente grátis, sem anuidade. E os acessos ilimitados ao Lounge Key para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano. Junto ao Dragon Pass, Visa Airport e Companion, ilimitado para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano. 4 pontos a cada dólar gasto que nunca expiram de velo. Acesso ilimitado às salas do Lounge Bradesco, em todos os espaços Lounge Bradesco, com este cartão titular e os adicionais, podendo levar um convidado junto. Além disso, acesso ilimitado às salas Ambar Lounge, no Brasil, com este cartão também. Além disso, tem desconto em cinemas, teatros, Bradesco, em parcerias, certo? E todos os benefícios do Visa Infinity Concierge que este cartão tem. Então, para ter este cartão é bem simples, fácil e rápido com o seu gerente, dando um upgrade aí para com o seu gerente. Já se encontra em prateleira para que o gerente solicite este cartão, certo? Agora vamos dar uma olhadinha nos pesos que este cartão e os demais têm. Então, como vocês sabem, o Ether tem 18 gramas, vamos pesar os demais cartões. O Dux pesa 14 gramas, dá uma olhadinha aí. O America Express The Platinum Card do Bradesco pesa 23 gramas. O Rappi Visa Infinity pesa 17 gramas. O Bank of America dos Estados Unidos Signature, 10 gramas. O Visa Infinity Prime Signature do Chase pesa 13 gramas. O Bonvoy America Express americano, 15 gramas. O America Express dos Estados Unidos pesa 18 gramas. O Santander Mastercard Black, o Limita de metal, pesa 13 gramas. O cartão Apple Mastercard Metal pesa 14 gramas. O cartão Crypto, esse vermelho aí, pesa também 18 gramas. E o cartão de metal, a Eterno, também pesa 18 gramas. Então, o mais pesado é 23 gramas para o America Express do Bradesco. Inclusive, mais pesado que os cartões americanos, né? Se você pegar o 18 gramas, o America Express, esse daqui, por exemplo, é um cartão do Bradesco de metal, né? Esse daqui é o America Express do Bradesco de metal. E esse daqui é o cartão americano de metal, tá vendo aqui, ó? Então, você sente realmente um pezinho maior para o do Bradesco para com esse americano, né? Então, realmente, o do Bradesco ganha aí, na pesagem, né, de cartões de metais, né? Então, o Bradesco agora tem o Eterno de metal, o Platinum Card de metal, esses dois aí. Sendo o do Bradesco, o America Express, 23 gramas e o Eterno, 18 gramas. Tá aí para vocês tudo sobre o Eterno aqui no nosso canal Cartões de Crédito da Renda e como conseguir o seu cartão. Já que os membros já estão recebendo o seu. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito da Renda. Vamos para os abraços, então? Marcos Calil, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Danilo Ronha, um grande abraço. Guilherme Andrade, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.